Música Cuida, cuida, cuida Bom dia pessoal, tudo bem aí com vocês aí, com todo mundo Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, com paz Que é o que interessa a nós Olha pessoal, já estou aqui na lida da banana de novo Hoje é 3 de novembro E vim tirar hoje na terça-feira que eu estou com medo de chover aí E não subir aí na ladeira aí Olha, a banana aqui é de primeira Nós estamos aqui pelejando com ela aqui Olha, estou vendo uns cachos de banana desse aqui, olha É coisa abençoada mesmo Tudo amado sendo Está aí vendo aí, a banana toda amado sendo Primeira mesmo, a banana dessa orgânica Sem veneno nenhum, não tem adubo, não tem nada Só com a terra aí, olha Está vendo? Tem que tirar até as painhas, né? É o seguinte, é coisa de todo mundo comer mesmo A banana amadruçando na roça desse jeito aí, olha Parece que eu vou até subir com essa que está em cima do caminhão aí Cadê, mãe? E depois vou voltar para vir buscar o resto aqui Porque, olha, já eu venho aí com dois cachos de banana aí O bicho é marrudo todo, olha Carregando a banana e é desse jeito A gente tem que mostrar uma maravilha dessa Porque aqui é coisa boa Banana sem veneno, sem adubo, orgânica Quem quiser comer banana boa, só é na cidade de custódia Que nós estamos lá vendendo uma banana dessa, olha Sem etéu, sem nada Olha, aqui é amadruçada por conta Só com um pouquinho de carbureto Muito pouquinho, olha Coisa dessa Coisa linda, rapaz Ali madurinha, madurinha ali Olha os cachinhos, olha os cachinhos aqui Tá vendo aí, amadruçando no pé E mais, olha Olha, é mais aqui, ó Naturebs Aí Olha aí, madurçando aí Madurçando no pé assim, olha Madurçando dessa Pois é pessoal, desse jeito Quem quiser comer banana orgânica Banana sem veneno nenhum Tá aqui a prova, desse jeito aí Não tem um nada aí, a sua terra Procura de Genivaldo Minha aguada, você vai procurar na cidade de custódia Serra Talhada Que nós estamos lá, vendendo essa maravilha aqui Genivaldo da banana Falou pessoal, daqui a pouco A gente mostra mais um pouquinho Valeu Olha pessoal, deu Torceira de banana vinho que eu tenho aqui Saiu um cachê essa semana Vou Arreitar a minha lápis Vou pegar a casa E aí E aí Obrigado. 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 Olha a banana vinho Da roça A maçã morre todinha Morre todinha os cachos A banana toda morre Ah pois é, vamos para ali Dois cachos de banana Vinho O camarada comer duas bananas Fica bêbola o resto do dia Semana passada Um cachadinho comi uma banana Foi três dias bêbola Tá vendo aí É aqui a vinho roxo Vinho roxo Vinho roxo Vinho peito Oto Vinho tito Vinho rультат